Olá a todos e bem-vindos, estamos em mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha e Bricolage. claradesousa.pt em setembro, praticamente com o regresso às aulas, com o regresso às rotinas, em absoluto, tem aqui o nerco não para quieto, há dias em que não quero saber, hoje está aqui a dar miminhos, 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 tão bom. Mas pronto, estamos em setembro, como eu dizia, muitas pessoas ainda estão de férias, outras já terminaram, mas de qualquer maneira o regresso às nossas rotinas habituais está iminente e esta semana continuo com uma receita bastante simples, prática, de mais um bife e eu sei que há aí grandes apreciadores de bifes desse lado, só que os bifes não têm que ser feitos sempre da mesma maneira e no site encontram bifes com molhos diferentes para lhe dar aquele toque diferenciador, seja o molho de mostarda, seja o molho de alho e ervas, seja o molho de cogumelos, por exemplo, portanto têm ali alguma variedade e eu vou acrescentar mais um molho para uns belíssimos bifes, escolhem obviamente aqueles que gostarem mais, eu por regra, já vos disse, prefiro sempre os da vazia, os da vazia, os da vazia, prefiro até os da vazia aos do lombo, mas cada um sabe o que é que pode gastar e cada um sabe do que mais gosta. Portanto, na próxima quinta-feira, preparem os bifes, preparem também as pimentas. Bom, já disse tudo. É um molho maravilhoso, não é? É um clássico que não passa de moda e que fica de facto muito bom, fica pronto em cerca de... tudo fica pronto em cerca de menos de 15 minutos e se puderem, com alguns ossinhos que tenham aí em casa, fazer um bom caldo de carne com alguns vegetais, com um bom osso, por exemplo, que possam trazer do talho, façam um bom caldo de carne porque este molho gosta de ter um caldo de carne do género. Em alternativa, se não tiverem, podem sempre usar um daqueles Natura e diluir de um pouco de água, mas eu por mim prefiro sempre o caldo feito em casa ao natural. É um belíssimo molho para quinta-feira. O que é que acham? Um beijinho e uma boa semana.